Sarribe, vieram entregar isso aqui. O que é isso? Nath, quem mandou isso? Quem mandou isso, Duran? O menino deixou isso aqui, Sarribe. Você vê? Eu não conheço essa pulseira. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Essa pulseira existe em qualquer mercado. É uma pulseira comum. Não é ouro 18. Vou jogar fora. Não, não, não. Deixa que eu guardo no copo. Ei, ei, ei. Guardem isso direito. Com certeza esse menino errou o endereço. Alguém vai passar aqui e pegar ele de volta. Eu nunca vou me separar dela. Nunca. Ela é como uma corda me prendendo você. Não, não. Não, não. Não, não. Ei, John. Eu não vou você. Vocês viram o que está acontecendo no estado de Uttar? Os muçulmanos aprovaram lá que agora as pessoas podem se casar pela internet. E podem se divorciar mandando mensagens por... aquelas mensagens de celulares. Basta isso e podem se divorciar também. E se o homem escreve três vezes, eu te repudio, eu te repudio, eu te repudio... E manda essa mensagem... Ele já está divorciado. Basta isso. Mas o que é que está acontecendo com a Índia? É a influência dos firangues estrangeiros. Imaginem vocês um casamento pelo computador. Imagine isso. Um casamento sem o sacerdote, sem o fogo, sem os mantras, sem os juramentos. Os tempos mudam. Tchau, tchau. Ah, Kuan Kli. Você não pode estar dizendo que acha isto certo. Onde é que está indo o seu cérebro? Ele caminha com o tempo. Não, escutem. Aquele dia sempre foi assim. Gosta de provocar as pessoas. Ah, tchau. Cada dia vai... Anusha! Não toque com seu pé na cabeça de outra pessoa. Você traz o karma dela pra você. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Vai se purificar. Tchau, tchau, tchau. Não se faz isso com o pé na cabeça de outra pessoa! Você já teve alguma pulseira igual àquela? Por quê? Eu percebi que ela lhe trouxe lembranças. Eu nunca vi nenhuma pulseira parecida com aquela. Dica. Tudo bem. Eu vou jogar bola. Vem comigo. Nem. Enfim. Eu... Eu fico aqui. Espero você. Seja. Pai. Sua amiga. Arê. Deva! Eu vou. E volto. Nata? Tchau. Chamo Deva. Ré. Vai. Eu vou. Deva, Barroa mandou devolver a pulseira que eu dei a ele. Meu marido está desconfiado. Alepaba, Maia. Eu vi. Eu vi que ele está desconfiado. Eu não vou deixar Barroa fazer mais estragos na minha vida, mais do que ele já fez. Sobre aquela briga com seu marido, estão todos comentando no mercado. O que é que estão comentando? Chante, chante, Maia, fique tranquila. Ninguém sabe de nada. Ninguém sabe que foi por sua causa. Ai, Deva. Estou com tanto medo. Ele veio aqui. A Juan ficou parado na esquina olhando a casa. Mas fiquei com medo que ele quisesse entrar, que ele gritasse alguma coisa, que ele contasse. Mas com aquele Maia, ele é capaz de fazer isso. Ele enganou você dizendo que era um Brahmaniteica. Para, Maia. Eu tenho tanto medo só de pensar que agora você pode estar com o Dalit lá nos Estados Unidos. Eu vou ser feliz com meu marido, Deva. Eu vou ser feliz. Ele ainda não está apaixonado por mim. Mas vai ficar. Ele vai ser para mim o que a Juan não foi. Ya...